E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Recebi um pedido aqui pessoal de um seguidor, ele me perguntou onde que a gente poderia estar comprando o token Block Asset, pessoal. E aí eu entrei aqui no CoinMarketCap, pesquisei sobre essa moeda, né? Block Asset. A sigla dela é Block, né pessoal? E aí você vai ver aqui o valor dela e aqui embaixo, pessoal, mostra onde a gente pode comprar. Sempre que você quiser comprar uma cripto e você não sabe onde vende, você vem aqui, né, nesse site CoinMarketCap, coloca a moeda e aqui embaixo vai aparecer os lugares. Você pode comprar ela na Gate.io, na PancakeSwap, na Radion, tá? E como eu sou usuário da Gate.io, que eu acho uma corretora muito boa, fácil de estar usando e ela está vindo aí para o Brasil para facilitar, tá pessoal? Então vamos lá, a Gate.io. O link está aqui na descrição, faça o teu cadastro na Gate.io. Tenho certeza que tu vai gostar e tu vai comprar toda a moeda que tu quiser aqui na Gate.io. Então vamos aqui na Gate.io. Vou entrar aqui, pessoal, vou logar na minha conta para vocês verem como é tranquilo. Pronto, já entrei aqui, pessoal. Aqui embaixo, pessoal, tem os menus câmbio, contratos, novidades e carteira, pessoal. Você vai vir aqui, ó, pessoal, no menu câmbio, tá? Para estar fazendo a compra da moeda. Mas aqui, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, em carteira, para vocês verem que eu já mandei meus USDT para cá, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Está aqui, ó, 5 dólares de USDT, tá, pessoal? Se você não sabe como mandar o USDT para cá, vou deixar um cardzinho aqui em cima, ó, do lado direito, onde eu te mostro passo a passo para você mandar o USDT aqui para a Gate.io. Então vamos lá, pessoal, já tenho aqui 5 dólares, vou clicar aqui no menu câmbio, tá? Câmbio aqui, o segundo aqui de baixo, ó, câmbio. Aqui onde tem só o 3S, eu vou clicar nele e vou colocar o nome da moeda. Block Asset, a sigla é Block, né? É Block, ó. E vocês podem ver que é a primeira, é Block barra USDT. Vamos conferir aqui no QM Artcap. Vamos aqui em cima, deixa eu ver aqui. É, Block aqui, ó, entre parênteses, tá, Block. Então vamos lá, pessoal. Vou selecionar aqui, selecionei Block barra USDT. Aqui, Comprar e Vender, eu deixo comprar mesmo. Aqui onde tem Limit, deixo Limit. E aqui, pessoal, nesse book vermelhinho, onde eu estou puxando para baixo, puxando para cima, você seleciona um vendedor, tá? Eu vou selecionar aqui esse vendedor número 1. Aqui, pessoal, nessa barrinha eu informo quanto que eu quero comprar dos meus USDT, eu vou comprar tudo, ó, os 5 dólares. Clica em Comprar, Confirmar, Ok. Vou colocar minha senha aqui, pessoal, de compra, que eu cadastro no menu Segurança e confirmo, tá? Vamos lá, vamos ver aqui. Olha só, minha ordem já foi executada, pois ela não veio aqui para baixo. Vamos aqui em Histórico de Negociação. E está aqui, pessoal, Block barra USDT. Eu comprei 69,35 Blocks, tá, pessoal? Então, pessoal, é assim que você compra a Block Asset, tá? Vamos olhar aqui na carteira. Novamente, conta Spot. E aqui já vai aparecer as nossas Block. Está aí, pessoal, ó. Block Asset. 5 dólares eu comprei de Block Asset. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Fui!